DJ Piau, a mídia do momento Um pobre coração que até ouço e chora Se o amor que eu tenho pra te dar você não quer Não há motivo algum para ficar a esperar Eu vou sair daqui, vou pra bem longe de você Vou procurar uma outra que possa satisfazer Um pobre coração que até ouço e chora Pois nunca pensei meu coração fosse tão frágil assim Por causa desse amor ele até ouço e chora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora DJ Piau, a mídia do momento Se o amor que eu tenho pra te dar você não quer Não há motivo algum para ficar a esperar Eu vou sair daqui, vou pra mim longe de você Vou procurar uma outra que possa satisfazer Um pobre coração que até ouço e chora Pois nunca pensei meu coração fosse tão frágil assim Por causa desse amor ele até ouço e chora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se não tiver um jeito juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito, juro que vou embora